Mais de 1 milhão e 300 mil famílias beneficiárias do programa Bolsa Família precisam atualizar os dados no Cadastro Único. Quem está há mais de dois anos sem renovar as informações tem até o dia 13 de dezembro para procurar o Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, ou a Secretaria de Assistência Social do município. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome enviou correspondências para as residências das famílias que se encontram nessa situação. Para mais informações, acesse o site www.mds.gov.br